Bem-vindos guerreiros, aqui é o professor Thomas Ross, o seu professor de informática para carreiras policiais chegando aqui de serviço e eu vou falar hoje para vocês o que que faz um inspetor de polícia e o que que faz um inspetor de polícia, Thomas? Geralmente o inspetor de polícia é o cara que tem que estar no QAP, tem que estar sempre ali armado e atento à situação nossa Thomas, mas e os outros policiais civis? Eu tô brincando aqui, tô sacando a arma, tô chegando de serviço, tô com distintivo pois bem, nas polícias civis, no caso das carreiras de cunho mais operacional, as carreiras mais genéricas o inspetor de polícia no caso do Rio de Janeiro é como se fosse o agente de polícia da Polícia Federal ou como se fosse um investigador de polícia aqui em São Paulo o que acontece é a carreira operacional da polícia, a linha de frente normalmente essas carreiras são as que tem o maior número de cargos aí quando abre o concurso são os cargos assim que tem um número de vagas maior e são as carreiras que tocam, são a linha de frente da polícia são os caras que vão poder trabalhar nas diversas divisões e possibilidades aí que as polícias civis oferecem e por que essa diferença Thomas? Por que agente de polícia? Por que inspetor de polícia? Por que investigador de polícia? mas na verdade somos todos agentes da autoridade policial e cada estado aí tem a sua cultura policial civil e ao longo dos anos foi adotando um nome que ali foi direcionado pela cultura do estado e no Rio de Janeiro temos essa denominação que é inspetor de polícia mas que hoje em todo o Brasil há um direcionamento para que todas as carreiras venham a ser chamadas de agente por isso é mais genérico, o termo agente ele abrange uma possibilidade maior aí para as atribuições a serem desenvolvidas pelo policial civil e para ser mais assim digamos prático um inspetor de polícia é o cara que vai desenvolver atividades operacionais ele pode desenvolver também atividades de inteligência policial e também pode desenvolver atividades administrativas ou seja, o cara pode fazer tudo dentro da polícia é uma carreira bem genérica e a ideia é essa mesmo pois o cara não fica preso num determinado rótulo de carreira e amarrado numa função como por exemplo um policial civil que é tem uma denominação aí atrelada à atividade de necrópsia ou necropsia dificilmente esse policial civil será aí aproveitado numa atividade de rua de cunho mais operacional pois então por isso que temos assim essa ideia tem essa ideia e o maior número de cargos vai para essas carreiras então tem questões de sindicatos sindicatos são mais fortes enfim na prática o inspetor de polícia é o policial civil que irá efetuar as atividades fins de polícia digamos principalmente seria isso é o cara que vai desenvolver a atividade fim de polícia é o inspetor de polícia tem o escrivão de polícia que vai desenvolver a atividade cartorária tem o delegado de polícia que é a autoridade policial que vai ali estar orientando os seus agentes e vai estar ali ditando a natureza das ocorrências dos crimes, vai tocar o inquérito policial e o inspetor é o cara que tem que ser proativo que tem que ser o cara que está no QAP dentro do pontão imagina o delegado de polícia estar ali de repente orientando o escrivão na elaboração de um boletim de ocorrência tem um cara que está preso ao gemado de repente o preso resolve pegar a arma do PM que está lá do lado o inspetor está ali e tem que sacar a arma em pau derrubar o cara mesmo que está ali que já percebeu que o preso ia tentar ali se evadir e efetuar ali uma ação danosa então o inspetor de polícia é o cara que tem que realmente estar atento é um agente de cunho mais operacional no caso aqueles que tem perfil mais operacional provavelmente vão se identificar mais com a carreira de inspetor de polícia que não é uma... nesse caso o cara vai ser jogado pra frente mesmo vai para as fileiras que a gente fala, vai pra atividade de fim se o cara quiser ir trabalhar num grupo operacional num grupo tático com certeza ele já prestando pra essa carreira ele vai ter uma probabilidade maior uma facilidade maior ao longo do seu desenvolvimento aí na carreira de ir trabalhar num grupo tático, operacional de lidar mais com armamento com questões de conduta policial e atividade de fim de polícia efetuar aí mandado de prisão efetuar aí operações, aquelas operações que vocês veem na TV e tudo mais então o inspetor de polícia no Rio de Janeiro na verdade é o agente de polícia da Polícia Federal é o investigador de polícia aqui de São Paulo é o agente policial que tem aí, digamos assim, esse nome mais genérico pra ele poder praticamente ter uma mobilidade, uma flexibilidade maior dentro da polícia espero que vocês tenham entendido esse vídeo qualquer dúvidas deixem nos comentários aí que estaremos aqui pra responder vocês e vamos ficando por aqui até o próximo vídeo dessa série Foco e Fé, Força e Honra Namastê Valeu E aí E aí Obrigado.